Música Candidato, você que vai fazer concurso para carreira policial, temos aí edital na praça, né? Delegado do Distrito Federal, paploscopista, cuidado, vai aqui uma dica da Lei 8.069 de 90, o Estatuto da Criança e do Adolescente. A parte que a banca gosta de cobrar bastante, tá? A parte aí relacionada a crime praticado contra criança e adolescente. Todos os crimes que estão no ECA praticados contra criança e adolescente, ou seja, do 228 até o 244B, que fala da corrupção de menores, todos esses crimes, a ação penal é pública incondicionada. O procedimento se dá por denúncia do Ministério Público. Você não pode deixar de estudar esses crimes detalhados, perfeito? Estudar a parte de remissão, a banca gosta de cobrar. A Funiversa no último concurso cobrou para a gente, cobrou para a delegada a parte de remissão. Remissão no ECA, candidato, é perdão, é transação, é acordo feito entre o promotor e o juiz, perfeito? Venha com a gente que vai ter muito mais para você. Música Música Música